Dia para estar tudo organizado, bem arrumado, porque a semana promete. Semana já decisiva, né? Não só pela estreia do time no Pernambucano, mas porque o adversário é o Santa Cruz. É um rival bastante difícil, né? É um jogo duro, complicado, mas sabemos das nossas qualidades, sabemos o que temos que fazer em campo para tentar sair com resultado positivo. O rubro negro começa a preparação com algumas certezas. Tiago Souza, até o final de semana, vai estar regularizado para o jogo. Sobre o condicionamento físico do grupo, está tudo perfeito. Todo mundo liberado pelo departamento médico. Se for depender da vontade da comissão técnica, Felipe está pronto, Mancha também. O grupo todo está tranquilo para a próxima partida. Legal, mas ninguém tem mais boas notícias do que Richelli. É titular do time de Eduardo Batista. Descobriu recentemente que vai ser pai este ano e está fazendo 24 anos nesta terça-feira. Semana boa, semana que eu completo o ano, né? E também tem meu filho, tem tudo mais, né? Então estou bem feliz durante esses dias aí. Dia especial com direito à mensagem do mesmo tamanho. Amor, eu e o Enzo viemos te desejar um feliz aniversário. Ano que vem ele já vai estar cantando parabéns com o papai. Que 2015 seja um ano repleto de conquistas. Que você alcance todas as suas metas. E que Deus te dê o dobro de bênçãos que nós recebemos em 2014. Continue sendo este homem humano, uma pessoa que não mede esforços para ajudar os seus amigos e a quem precisa. Um ótimo marido. Nós te amamos. Parabéns. De fato, são muitos presentes. Mas uma vitória no primeiro clássico do ano não seria nada mal. Vitória seria um presente sim, né? Mas a vitória a gente não ganha de véspera. Tem que trabalhar durante a semana firme, tudo certinho. E fazer as coisas certinho dentro do jogo para conseguir a vitória.